Belinha, vem fazer xixi Belinha, tá na hora, fazer xixi pra dormir, vem, vem, vem que vai fazer xixi, vem, vamo, pode vim, vem fazer xixi, vai dar pra fazer xixi rapidinho, ligeiro? Muito bem, vamo, vem, vamo, vem. Vem, vamo, ó, tô indo, tô indo, vem, vem. Vem, vamo dormir, vem, vamo dormir, vem. Vem, vem, vamo dormir na cama, quer dormir na cama? Isso, tá na hora de dormir. Vamo dormir, deixa o pai, deixa o pai pegar o cobertor. Vai, tá? Isso. Boa noite, tá? Até amanhã. Boa noite. Tchau.